E aí É fã no Pial Há pouco O cabecimento de Palácio Ficou a ideia que D'Ambrosio estaria adiantado Mas Palácio saiu de posição Legal É uma defesa fantástica O cruzamento Aquela bola ao primeiro posto A desviar Palácio E ao segundo posto Apareceu muito bem Já lá estava João Mário Mas apareceu muito bem Eda Cá está Palácio a ganhar Depois aqui dois jogadores do Inter E muito bem Joga bem D'Ambrosio Cruzamento Simulação para o remate Para o gol A defesa Que jogada é esta Que defesa de Skorupski Mais uma grande defesa do Polaco O remate Foi de Galhardini Suspendado por esta partida É absolutamente fantástica Aceasta centraria lui Eder Cândreva Marchează Pe coltul scurt Pare resemnat Inter